Verdade. Vocês concordam que deveria? A gente fez uma capacitação, eu e a Glória, lá em Timóteo, que escolheu uma semana sobre a vigilância sócio-assistenciais. Então eu acho que está faltando agora o nosso papel de estar criando essa vigilância no nosso município. Vai ser um ganho muito grande para a gente realizar esse mapeamento, as visitas necessárias. Então a gente tem essa discussão no nosso grupo. A gente acha também que isso é muito importante e um ganho muito grande. Vocês acham que seria boa a vigilância sócio-assistencial? É aprovação. Aprovado. Palestra para os beneficiários do Bolsa Família, para a conscientização do que realmente é Bolsa Família, para aqueles que realmente precisam. Porque foi feito um levantamento no grupo que diz que existem pessoas que não precisam, que recebem, mas isso aí é a realidade de maioria dos municípios ali. Infelizmente, isso aí a gente convive. Então, eles fizessem o levantamento no nosso grupo, que seria necessário que fizessem palestras, informando, para conscientizar a comunidade o que realmente é o Bolsa Família. E aí é aprovação. Vocês acham que precisam aprovar? Amém, dorme! Não, não, não! Não, não! Não, não! Eu vou tirar uma foto aqui. Não, não! Não, não! Nossa, filho, só por isso, ó! Vamos lá ficar grande pra cá! Tira uma foto!